Tá esperando o quê? Vem! Me serve, Padinha, me serve! Eu não sou obrigada a nada, a nada. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Gente, tô ótima. Pai, tô 100%. Não tô acreditando disso. Mua, obrigada por tudo, viu? Tem que pagar alguma coisa? Não vai me chamar de escalão?